MÚSICA Sobre o título, a gente vai conversar já já A gente vai jogar um pouco enquanto a gente conversa, tá? Então, mano, já deixa o seu like aí e bora lá Bom, galera, já entrei aqui na primeira partida, mano E basicamente, eu vou falar o que tá acontecendo, tá, galera? Vamos lá Primeiramente, ó Primeira coisa que eu preciso falar pra vocês É que, mano, tá tudo bem Tipo, mano, fiquem tranquilos Eu, o Ghost e o Fake não brigamos, tá bom? Não estamos brigados Mano, nunca, nunca a gente vai brigar Porque, tipo, a gente... Mano, é como se fosse irmão, tá ligado? Então, mano, é muito louco É muito louco essa parada Só nós três conseguimos falar O que a gente, tipo, já passou junto e tudo mais Mas, então, eu vou falar basicamente o que tá acontecendo Porque eu estou aqui na minha casa E... O que tá acontecendo aqui, tá ligado? É, basicamente assim, galera Pera aí, vamos já pegar primeiro o carinha aqui Ih, eu não sei se eu vou conseguir não, hein Não sei se eu vou conseguir não Eita, meu Minecraft bugou tudo Nossa senhora Já morri, já morri Bom, basicamente é o que, galera? Eu estou aqui, eu já voltei pra minha casa E os meninos foram morar com um amigo nosso O Finish, tá bom? O Fake e o Ghost Então, mano, eu não fui pra lá Porque também eles vão passar, tipo, pouco tempo E a gente vai... Eles vão... A gente vai pegar uma casa muito maior Pra gente morar e fazer atornar as aulas e tudo mais E, mano, vai ser uma loucura, tá ligado? Vai ser uma loucura A gente vai morar todo mundo junto E, mano, vai ser uma loucura, galera A gente não brigou, tá? Simplesmente A gente só fez isso aqui pra chamar a atenção de vocês E pra vocês ficarem ligados aí O que vai rolar, basicamente, agora na turnada, tá? É... A gente não se separou Não aconteceu nada demais Fiquem tranquilos, tranquilos, tranquilos Mês que vem a gente já vai estar junto de novo Provavelmente eu vou lá visitar eles e tudo mais E, mano, vai ser maluco, gente Vai ser maluco demais E bora lá, então Vamos correr aqui pro meio Que eu já tô ficando maluco, gente E, mano, eu quero saber se vocês gostaram, né? Desse meu novo setup, entre aspas, aí Pera aí, deixa eu já colocar isso aqui Ok, tudo certinho Bora lá Então, vamos pegar os baús aqui do meio Nossa, perfeito, galera Perfeito Pera aí, deixa eu pegar isso aqui Ok, opa Beleza Só falta calça, mano Vamos pegar a calça aqui Eu vou pegar tudo Vocês sabem que eu não deixo nada pra ninguém Porque, mano, tem que pegar tudo, tudo, tudo Ó, já tem um carinha ali Pera aí Enderpew também Já vai ajudar bastante Ok Ok, ok Deixa eu ver Pera aí Vamos já pro primeiro cara aqui Beleza Já consegui pegar o primeiro cara Meu amigo Bom, só falta Ah, tem uma calça aqui, ó Tem uma calça aqui Eu nem vou comer maçã Porque eu já tô com um negócio de maçã ali Já tô com um negócio da hora de maçã E, mano, já vamos chegar com o bandinho um E com o bandinho no outro Meu amigo Bom, eu vou botar fogo aqui, ó Eu vou deixar tudo aqui Galera, vocês sabem que, mano Eu já estou na minha casa Não sei se vocês estão ouvindo algum barulho Ou alguma coisa A janela também tá aberta, tá? Ai, meu Deus E bora lá, mano E o Ziggs veio comigo, tá, galera O cachorro do fake Veio morar aqui comigo, mano Ele está Não, ele não tá ali na minha cama Ele não está ali na minha cama Mas ele veio morar aqui comigo Durante um tempinho Até a gente se mudar novamente, né Então A gente vai ficar um tempinho aí Junto Eu e o Ziggs uns Calma aí, galera Vamos achar o carinha ali O carinha quer print, galera Tá fazendo plaquinha também Vamos lá, então Pera aí Ok, mano Vamos tirar um printzão aqui com ele, então Um salve pra você, mano É nóis Gabriel Tamo junto Vamos tirar um printzão aqui, ó Bolado E bora, galera Vamos tirar um PVPzão aqui com ele Vamos tirar um PVPzão aqui com ele Bora lá, então Meu amigo O cara O cara Jogou muito Jogou muito Eita, Lascinha Bom, mano A gente já jogou demais Bora pra outra partida Galera, já entrei na outra partida E, mano Basicamente é assim, galera Amanhã talvez saia um vlog aí Eu explicando tudo A mudança que eu gravei e tudo mais Acho que vocês vão gostar aí Do vlogzinho Não sei, né Talvez sim, talvez não Eu ainda vou gravar até uma parte hoje Mostrando tudo certinho O setup e tudo mais E é isso, mano Basicamente, tá ligado Basicamente é isso A turma só tá começando Mano, a gente vai ter Muita coisa aí nova Pro canal também Pera aí Vai ter Eu vou trazer vídeo com meus irmãos É... Mano Mandem muitas coisas Tipo Muito... Muitas ideias de vídeo Nossa, eu tô no mapa novo Nunca joguei nesse mapa aqui, hein Nunca joguei nesse mapa E galera Mandem... Mandem títulos de vídeo Mandem alguma coisa aí Pra gente fazer aqui, né, véi Vamos fazer juntos aqui Porque... Meus irmãos são malucos, véi Meus irmãos Eu posso falar que os caras são malucos Mano, vocês vão gostar muito deles E falar nisso, ó O canal de um deles tá aqui embaixo Ele vai voltar com o canal, tá? Espero que... Mano, vocês apoiem muito ele Porque eu... Mano Meu irmão é foda, véi O cara é demais, véi O cara é demais Deixa eu já pegar o baúzinho ali Bom, que a gente já veio aqui direto pro meio Não tem ninguém pra cá Ok, tudo certo Estamos pegando tudo Ó O que que tem aqui? Ih, o cara errou tudo O cara errou tudo E eu já peguei... Mano Eu já peguei tudo do meio, véi Tá sem nada pros caras aqui Tá sem nada Então vamos pegar o cara aqui também Pera aí Ok Nossa senhora Que isso Pera aí Nossa senhora O cara... O cara deu uma combadinha ali em mim Mas também eu combei o cara, hein Meu amigo Bom, deixa eu já pegar essa... Essa botinha Ok Tudo certinho Não esquecem, galera De passar no canal do meu irmão Sério Ele já fez uns vlogs Já faz muito tempo Já faz mais de um ano, eu acho Então, mano O moleque cresceu e tudo mais Agora a gente tá tudo... É, o cara... O moleque já tá com 17 anos Tá com carinha de homem A gente vai fazer uns vídeos muito loucos aí pra vocês O Ghost também deixou a câmera dele, ó Tá até comigo aqui, ó A câmera dele, ó Deixou a câmera comigo Pra gravar aqueles vlogzinhos pra vocês, né Então, mano Só bora Ó, deixa eu ver aqui Onde tá... Onde tem gente Pera aí Pera aí, pera aí Ah, beleza Tá... Tem carinha pra lá, mano Tem carinha pra lá E bora lá Eu acho que é pra cá Pera aí Ah, é ali, ó É ali mesmo, ó Já vamos correr pra lá Nossa, o cara tá de hack O cara... O cara tá de hack, mano O cara tá de hack Mano, o cara tá de hack, velho Meu Deus Desa... Desativa Tô hack Mano, o cara tá de hack Não tô acreditando, velho Meu Deus Ó, já vai tomar Ban? Ban... FF Pronto Já toma aquele banzinho aí No vídeo Porque, mano Não tem como, né, velho O cara... O cara tava muito de hack, velho O cara na cara dura, mano Na cara dura Bom, vamos ver onde o último carinha tá Pera aí Opa Eu não estou usando a textura nenhuma, velho Agora que eu percebi Eu estou sem textura É mó estranho eu jogar sem textura Mas eu tô gostando até Tô gostando Pera aí Vamos ver onde tá o último carinha, galera Vamos ver onde tá o último carinha Nossa, eu não... Eu não acredito que eu caia Eu não posso bater em nenhum bloco Meu Deus Meu Deus Pera aí Deixa eu tacar um pouquinho inclinado Vamos ver se foi Ufa, foi Meu Deus, galera Quase morri, mano Por pouco eu não morro Caraca Bom, pelo menos a gente vai se recuperando aqui Não tem nenhum... Nada, nada, nada O cara quer um printzão E fez plaquinha ali também, galera Então vamos pra lá Eu tenho um Enderpill só Manda salve Tamo junto Gamer Pedro Tamo junto, mano Já vamos tirar um printzão aqui com ele E galera Não esquece de mandar sugestões de vídeo aí Pra eu gravar com meus irmãos Mano, eu quero que vocês lotem sugestões, mano Manda lá no Twitter Mandem tudo, demorou? Então, mano Bora lá, então Já vamos tirar um PVPzão aqui com esse cara Eu não posso cair Porque senão, né E foi, mano Já ganhamos outro Eu não sei o que tá acontecendo Ai, meu amigo Bom, galera Então basicamente é isso, mano Bora lá, então Vamos pra última partida aí Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Do meu novo lugarzinho aqui, né Porque agora, mano Agora só vai ser vídeo maluco, velho Maluco Ó Bora lá, então Eu já banei aquele carinha Estão falando que tem alguém de hack aqui Eu não sei, né Vamos ver aqui, né Vocês sabem que, né Tem uns carinha que é É maluco, né, velho Ó, vamos pegar tudo já aqui Eu tô sem poção Já não vai ser, né Vai ser difícil aqui Mas vamos correr pro meio Ok, ok Ok Já vamos correr aqui Eu tô com o enderpeel Boa Vamos tacar lá no meio, mano Vamos tacar lá no meio Já trocar essa Boa Peitoral Ah, não Não acredito Pera aí Mano, o pior que sem textura É tão estranho, galera É tão estranho jogar sem textura Ah, não, galera Ah, não, velho Ah, não, mano Aí tá de brincadeira comigo, né Aí tá de brincadeira Bom, o cara veio pedir print Quando eu tava Ah, beleza Vamos tirar um printzão com ele ali Eu já tô Boa Eu já tô com calça Eu tô fudindo aqui Vamos tirar Eu derrubei o cara Ah, tá Que susto, mano Meu Deus Agora eu achei que eu tinha derrubado o cara Bom, já tem Mano, tem muita gente por aqui Eu vou pegar um carinha desprevenido aqui, mano Vou pegar um carinha desprevenido Opa Nossa senhora Meu mouse deu uma bugada monstra agora aqui Pera aí Ó, já tem um carinha bem ali, mano Já tem um carinha bem ali Pera aí, pera aí Vamos pegar ele aqui, velho Vamos pegar ele aqui Ah, não Não acredito Não acredito Bom, vamos lá Nossa senhora Nossa senhora Vamos E bora, Meritinho Meu Deus O Meritinho tá voltando das cinzas Não tem como O Meritinho tá brabo, velho O cara tá brabo Pera aí então, galera Falta mais um cara só Já tá bem aqui Vamos tirar um printzão aqui com ele Só bora Vamos tirar um printzão aqui Eu quero aqui, meu amigo Aqui porque senão você vai me derrubar Vai Vamos lá É porque, galera A gente tá, né A gente tem o meu amigo Vai, vai meu amiguinho Vai meu amiguinho Bora Vamos tirar um PVPzão aqui com ele agora Tamo junto Mano um salve pra você E é nóis, velho PVP justo Ai, meu amigo Só tem isso aqui pra te dar Só tem isso aqui pra te dar Entendeu Toma a maçãzinha aí também Vai, vai Bora Bora, meu amigo Já come a maçã aí Que agora o couro vai comer Come aí Come aí E bora Vamos tirar um PVPzão com ele aqui Pera aí que eu não peguei Eu não peguei espadona Aquela espadona, né A Vanessa É a Vanessa Boa Ganhamos Então é isso, galera Muito obrigado a todos que assistiram Tamo junto Já vai deixando seu like aí Mano, se prepara que o canal vai dar Mano Já vai deixando sugestões de vídeo, entendeu Tamo junto Tchau 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 Tchau